Lucas, seja bem-vindo ao Londrina Esporte Clube. Queria primeiro que você comentasse essa atuação que está chegando ao clube e esse momento novo na sua carreira. Obrigado. É um momento para mim muito bom, chegando aqui para ajudar a equipe, conhecendo a estrutura, estrutura muito boa aqui do Londrina. Estou muito feliz. Chego aqui para ajudar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Lucas, fala um pouquinho da sua carreira. Você comentou que já está há vários anos no Santos. Você é um dos que o pessoal chama de meninos da vila. Conta um pouquinho para o torcedor ter um conhecimento sobre de onde você partiu até hoje. Sim, com certeza. Sou um menino da vila. Já estou lá há 14 anos no Santos. Essa é a minha primeira saída. Estou muito feliz, como eu disse, de estar representando aqui o Londrina. Mas minha carreira é essa. Tenho 14 anos de Santos. Subi para o profissional com 16 anos. E para quem não me conhece, torcedor do Londrina pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo dentro de campo. Lucas, em 2021 você já fez vários jogos como profissional do Santos. Como foi esse ano para você até chegar ao momento de se apresentar no Londrina? Sim, esse ano já fiz alguns jogos com o profissional lá do Santos. Joguei Libertadores, joguei o Paulista. Não cheguei a jogar o Brasileiro, vim aqui para o Londrina. Mas esse ano já joguei a Libertadores lá pelo Santos e o Campeonato Paulista. Então chego com, teoricamente, uma bagagenzinha aqui. Lucas, o que você pode falar de suas características? Para quem não te conhece, não conhece o seu futebol, como você gosta de jogar? Quais as suas principais características? Cara, eu sou um meio armador. Gosto bastante de dar assistências. Mas também sou bom num contra um. Então, minhas características são essas. Sou um meio armador. E gosto de fazer gol e dar assistência. Lucas, como você vê esse ano de 2021 a sua chegada ao Londrina, o seu futuro? Como você, na sua carreira de ministro, saiu a chegar ao Tubarão? Cara, recebi o convite. Não pensei duas vezes. Aceitei. Chego aqui muito motivado. Vejo com uma oportunidade muito boa para mim. Desenvolver meu futebol, mostrar meu talento aqui. E como eu falei, se Deus quiser vai dar tudo certo. E vamos levar o Londrina a voos mais altos na competição. Ô Lucas, Londrina não vive um bom momento na competição. Como você vê a sua chegada ajudando a equipe, se enturmando com a equipe para a sequência da competição, já que a Série B é uma competição bastante complicada? Sim, com certeza. O clube não está em uma colocação muito boa, mas está muito embolada a competição. Creio eu que vamos dar a volta por cima. Chego para ajudar. Sou mais um aí no clube. Venham para ajudar meus companheiros. E se Deus quiser fazer uma Série B muito boa e, como eu disse, levar o Londrina lá para cima. Lucas, o Londrina, nos últimos anos, conseguiu com clubes de futebol brasileiro, vários empréstimos de atletas jovens, talvez não tivesse tanta oportunidade lá, e vieram aqui e ganhar destaque. Como o Arthur, que hoje está no Bragantino, o Ayrton, que está no Spartak com Moscou. Como você vê essa oportunidade, já tendo esse histórico no clube? Sim, com certeza. É um clube que dá uma visibilidade, como você citou, outros nomes que vieram para cá, ganharam bagagem e hoje estão bem. Eu venho aqui também, como eu disse, é uma oportunidade para mim muito boa. Espero também seguir os passos desses garotos que vieram para cá. E como eu disse, só quero mostrar o meu futebol, que tenho certeza que vai dar tudo certo. E como eu disse, só quero mostrar o meu futebol. E como eu disse, só quero mostrar o meu futebol.